Muitas crianças hoje em dia gostam de assistir vídeos no YouTube e eles têm na ponta da língua os canais que mais gostam na plataforma. Agora, com a pandemia, muitos papais e mamães estão achando uma forma de driblar essa quarentena de forma bem divertida, como é o caso da Gabriela Strauss-Mozago, aqui de Videira, que viu o interesse do filho Olavo, de apenas 7 anos, a vontade de ter um canal no YouTube. Foi então que o Olavo e suas ideias saíram da cabeça do menino e entrou direto na plataforma, como um passe de mágica, ou melhor, como um experimento. O intuito é chamar a atenção das crianças para as atividades artísticas caseiras e também para as reflexões sobre o futuro. Como agora nós estamos em quarentena, nós decidimos falar com as pessoas pelo ito. Ah, então não dá para sair de casa, né? Não dá para ir para a escola. Não dá para a gente estar falando com as pessoas fora de casa também, né? Então, uma das maneiras de estar se comunicando foi a partir do canal, isso? Sim. Você se lembra daquela vez que deu uma pandemia mundial? Se eu contasse para os netinhos, eles não iam acreditar. E para quem acha que o Olavo só está fazendo canal enquanto está em quarentena, está muito enganado. Ainda a gente vai ter muito conteúdo legal por aí, não é mesmo, Olavo? Eu quero continuar fazendo vários vídeos legais e, no futuro do meu canal, eu também quero ter vários seguidores que gostam muito do meu canal. Então, a ideia é continuar produzindo, mas produzir um canal de uma forma que agrade as pessoas, que as pessoas gostem de estar assistindo você, é isso? É, estou fazendo essa pintura porque lá na escola a gente está aprendendo sobre as obras de Portinari. Parabéns à família e ao Olavo por essa ideia, por utilizar a tecnologia como recurso de educação. De Videira, Priscila Polon.